Oi pessoal! Tá caindo tudo! Não caia a câmera, não caia! Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim responder uma tag pra vocês que se chama Make Total Não poderiam ter inventado tag melhor porque é tudo sobre maquiagem Eu assisti no canal da Marisa Santina, que é mãe da Nina Secrets e da Fabi Santina É super legal o canal delas, eu vou deixar aqui embaixo pra vocês conferirem também E a perguntinha é sobre make Então se vocês querem saber as minhas respostinhas, é só continuar assistindo o vídeo Bom gente, eu não gosto muito de maquiagem vibrante no sentido colorida Eu não costumo usar rosa, roxo, colorida, no geral, tipo verde Tem que ser um verde bem fechado, um azul bem fechado pra mim conseguir usar Agora eu acho que eu me sinto mais poderosa sim com a maquiagem mais nude, tipo preto Na verdade são maquiagens mais clássicas, né? Como preto, marrom, dourado Ai, eu me sinto super poderosa com um olhar bem marcante Ou com um olho quase nada e uma boca tudo Então essa é a minha resposta Sou viciada em maquiagem Muito viciada em maquiagem Gente, é muito difícil um dia que eu passe sem não passar nada no rosto Eu tenho que ficar só em casa Esse dia eu vou estar em casa, sei lá Sem gravar vídeo também Porque se eu for gravar um vídeo eu vou passar alguma coisa no rosto Mas eu sou muito viciada no sentido de comprar e de usar também Eu já meio que respondi essa pergunta, né? É, quase todos os dias É, quase todos os dias Eu acho que na semana, no máximo, dois dias sem eu se maquiar Olha, eu não acho Tem algumas maquiagens que dizem que é pra usar depois dos 40 anos Porque tem tal composição e tudo mais Eu acho que também quem tem uma pele, tipo, mais nova Não precisa desse tipo de produto E o resto, o resto é o resto Todo mundo pode usar Eu acho que não tem muito isso de maquiagem restrita, não Bom, se você tem 10 anos não vai sair, tipo, toda pintada, né? Porque eu acho que não vai ficar legal Mas a partir dos 15 anos, acho que até 14 14 já dá pra passar um delineador Ah, eu comecei a passar delineador por 13 anos Então eu acho que esse negócio de maquiagem restrita não tem nada a ver Olha, gente, eu não costumo comprar maquiagens muito caras Mas eu já usei MAC Eu gosto muito dos batons da MAC E uma coisa que... a coisa mais cara que eu uso, que eu não abro mão É a base da Mary Kay Então vale super a pena E eu acho assim Que às vezes não é nem o preço que vai dar a qualidade do produto Porque tem muitas marcas nacionais e baratinhas que são ótimas E um produto baratinho que eu posso recomendar pra vocês É produtos da Vult, da Impala e da Dylos Que você encontra em farmácia e tem muitas coisas legais Eu não vou dizer que o produto de pele dele seja o melhor Mas assim, algum pigmento, alguma sombra solta Removedor de maquiagem Essas coisinhas assim, sem ser produto de preparação de pele Vale super a pena E também algumas sombras Sombras assim, daquelas compactas Acho que é assim É, algumas não tem um pigmento muito bom Só que geralmente tem um mostruário Você vai lá, passa o dedinho e vê se a pigmentação é boa Se for, vale a pena Ah, meu batom queridinho é muito fácil É esse que eu tô usando agora Que é este aqui, da Dylos Pro Líquido, o balé Tô adorando, tô usando praticamente todos os dias Um produto que eu não economizo pra comprar é base Porque eu acho que a pele bem preparada dá, tipo, um tchan na maquiagem Com certeza Eu compro, eu uso o da Mary Kay A base da Mary Kay Eu adoro É o acabamento mate, se não me engano Ai gente, é tão difícil essa pergunta Porque não tem Eu gosto simplesmente de tudo Tudo mesmo Tirando essas cores muito loucas, assim, nos olhos A não ser que seja por uma festa fantasia Ou, sei lá, por uma ocasião especial É, eu uso tudo Não tem restrição em nada Eu gosto de tudo Sou totalmente viciada em maquiagem, sim, mesmo No momento, na minha penteadeira O que mais tem é produtos da Boticário Eu tô encantada com vários produtos deles Então eu tô meio que viciada em passar em qualquer Boticário E comprar algum item de maquiagem Bom, uma das minhas técnicas que eu acho Por mais que muita gente fale que aquele pincel dual fiber Deixa a pele com acabamento, tipo, top Eu concordo, fica bom Só que quando eu passo com os dedos, gente Pra mim fica melhor, na minha opinião E outra técnica que eu adoro é o contorno Que dá toda uma diferença Afina o nariz, afina a bochecha Diminui testa, papada Então, eu, à noite, não saio sem contorno de forma alguma Eu vou ter guiar uma amiga minha De Vilhena, a Thais Que o blog é Feito por Divas Vou ter guiar a Larissa Buccioli de Alvorada Que o blog é Larissa Buccioli A Brenda, daqui de Porto Velho Que o blog é Vestidas para o Mundo E a Valéria e a Amanda, que são de Jiparaná Que o blog é Vestígio Feminino Eu espero que vocês respondam a tag também, meninas Eu vou deixar, gente, o blog de cada uma delas aqui embaixo Pra vocês darem uma conferida também Então, pessoal Espero que vocês tenham gostado dessa tag Eu adorei responder as perguntinhas Embora a tag tenha sido sobre maquiagem Eu não esteja muito maquiada Me digam aqui nos comentários O que vocês acharam dessa minha pele quase limpa Então, se vocês gostaram Clique em gostei pra me ajudar Compartilhe com as suas amigas Pra me ajudar na divulgação Um super beijo Fiquem com Deus E até os próximos vídeos Tchau! Tchau! Tchau!